Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas com esses galões aqui recicláveis. Se você gosta de ideias assim, fáceis, com materiais reciclados, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo. E para começar esse projeto, separei esse galão aqui. É um galão de 5 litros, dá para fazer diversas ideias com eles. Vou iniciar recortando ele ao meio. Lembrando gente, que não jogue nenhuma parte fora, porque inclusive aqui no canal tem várias ideias aqui com todas as partes do galão. Então se você quiser ver mais ideias com esse tipo de material, dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores. Só você colocar Fabiana Nogueira, galão, que vai aparecer várias ideias que tem aqui no canal. Agora aqui eu vou retirar esse rótulo. Esse rótulo aqui, gente, ele é de papel. É um rótulo bem chatinho de retirar. Vou destacar aqui para vocês verem. Até conseguiu sair um pedaço grande aqui, mas não tem jeito. Eu vou ter que molhar para poder retirar o restante do papel que ficou. Agora sim, já está pronto o meu pote. Separei esse tecido aqui lindo. Olha só que tecido bonito, gente. E eu vou iniciar colando ele na parte interna do pote. Esse tecido que eu estou usando é um tecido de tricoline. Nós vamos colar deixando uma beiradinha para fora do tecido para dar acabamento. Então aqui, nós vamos ir apertando com as mãos na hora da colagem e já fixando o tecido. E aqui na parte externa também vou passar cola. Então vou passar cola na parte de dentro e na parte externa para poder fixar bem o tecido e não ter risco dele se soltar depois. Então conforme aqui eu vou ajeitando o tecido dentro do pote eu já vou passando a cola. E assim dessa forma o tecido já vai ficando no formato que eu quero, que eu quero que ele fique colado aqui dos dois lados, e aí já vai ficando no mesmo formato. Aqui a sobrinha do lado externo é mais ou menos de dois dedos. Aqui na parte interna ficou assim, eu também passei cola ali na parte de baixo e ficou desse jeito. Agora eu peguei um pedaço de papelão, vou colar esse papelão num pedaço de tecido para poder fazer o acabamento na parte do fundo. Então eu poderia até colar só um tecido direto, mas eu acho que assim fica melhor, gente, fazendo dessa forma. colando o papelão no tecido, que aí vai ficar bem certinho ali a parte de baixo, como a parte do galão ele é ondulado, a parte do fundo, então eu acho mais bacana fazer dessa forma. Então aqui ó, é só colar o EVA, o EVA, eu falei EVA, mas o tecido no papelão. Poderia ser feito com EVA esse trabalho, né, mas aí eu vou usar o tecido que eu acho mais bonito, quando eu uso o tecido estampado assim na parte interna. Agora sim, ó, finalizei aqui a colagem do tecido no papelão, é só colar o papelão dentro do potinho. Observe que aqui eu passei uma camada generosa de cola para fixar bem essa parte, não ter risco de se soltar depois. É importante porque aqui já vai unir todo o tecido e vai ficar bem firme, ó, lá dentro e não vai se soltar. Agora nós vamos colar o tecido na parte de baixo aqui da minha peça. Vou passar também uma camada generosa de cola, porque tem que fixar bem o tecido aqui nessa peça de plástico. Esse tecido aqui, ele tem uma estampa linda, você pode fazer várias combinações com ele. Eu vou usar aqui um cordão de São Francisco, vou mostrar daqui a pouco para vocês, na cor verde água, que eu quero fazer aqui uma composição, né, um degradê de verde. Como o tecido tem a tonalidade de verde, então achei que super combinou. E também aí você pode fazer uma composição de acordo com a decoração da sua casa, você vai decorar aí o potinho de acordo com o seu gosto. Eu vou fazer aqui um porta-toalha, que serve para usar no banheiro, serve para usar também na lavanderia, você pode usar de diversas formas esse potinho decorado. Aqui já está pronto, ó, já colei o tecido na parte de baixo e como eu falei para vocês, eu ia usar esse cordão aqui de São Francisco na cor verde. Agora aqui nós vamos colar parte por parte desse cordão, iniciando aqui pela parte de cima. E não tem segredo, né, bem fácil de fazer a cola quente. Eu vou espalhar ela assim, dessa forma, deixando uma camada bem fininha e já vou vindo com o cordão de São Francisco na sequência, colando ele no pote. Outro material também que ia ficar bem lindo se fosse usado aqui também seria um cordão de sisal ou um cordão de juta também. Ia combinar bastante com esse tecido, mas o verde eu achei que ficou tão delicado. Vocês vão ver no final do trabalho como que ficou lindo. Mas é uma ideia, né, se caso vocês não tiverem o cordão de São Francisco, eu sei que às vezes pode ter locais que não vende, mas vocês também podem comprar pela internet também. É uma opção. Aqui eu já fiz até a metade, quis mostrar para vocês, ó. É bem rapidinho, é mesmo um jogo de paciência, né. Quem gosta de trabalhar com artesanato sabe que é uma distração, eu mesmo adoro. Quando estou fazendo artesanato, eu me desligo do mundo. Eu amo fazer artesanato e assim eu vou fazendo aqui, colando, parte por parte, sem pressa, delicadamente, para ficar com o acabamento perfeito. Aqui eu já finalizei, olha só, gente, que gracinha que ficou o meu pote. Fica muito lindo, né, e o acabamento fica muito bacana. E agora aqui que já está finalizado, nós vamos para as próximas etapas aqui para fazer a decoração. E olhando aqui para esse trabalho, eu falei, qual a forma de deixar ele ainda mais bonito, mais delicado? Então, eu separei aqui essa fita e mais esse passa-fita branco. Olha só, gente, essa fita aqui combina muito bem com o tecido. Vocês viram aí que eu até aproximei para vocês verem. E aqui não tem segredo, ó, é só passar a fitinha de cetim no passa-fita, até deixei aqui sem passar para vocês verem, que lindo que fica. Um trabalho super fofo, né, eu adoro trabalhar com esse tipo de material. E aqui eu vou terminar de passar o passa-fita, já está passado aqui. E agora eu separei dois pedacinhos de fita de cetim, essa fita de cetim é um pouquinho maior do que a que eu passei no passa-fita, porque eu vou fazer um lacinho. E eu vou ensinar aqui para vocês, ó, eu dobrei no meio. E aqui esse passa-fita, essa fitinha de cetim que eu estou fazendo, um lacinho, tem a medida, a fitinha maior tem a medida de 10 centímetros e a fitinha menor aqui, tem a medida de 8 centímetros. Nós vamos fazer um lacinho e vamos colar aqui um lacinho sobre o outro, que vai ficar aqui um lacinho muito lindo para a gente decorar o nosso trabalho. Para aumentar aqui a delicadeza, né, ficar um show de delicadeza. Olha só que fofura, gente, esse lacinho. Muito fácil de fazer. Agora é só colar uma tirinha aqui, uma fitinha de cetim no meio. Essa fitinha de cetim, ela é um pouquinho mais fina do que a fita que eu colei aqui, na parte que eu fiz o lacinho, né, são fitas diferentes, mas aqui não tem problema, ó, vai ficar perfeita a combinação. Agora que eu já finalizei o lacinho, ensinei vocês como que faz, um lacinho super fácil, eu abri com a tesoura aqui para ele ficar mais gordinho, porque conforme você passa a cola ele fica mais murchinho. E agora sim, está pronto o lacinho. Agora que nós vamos colar o passa-fita aqui nessa parte onde está o meu cordão de São Francisco. E, gente, a decoração vai ficar assim, muito bonita, feita aí de uma forma bem fácil, prática. E o melhor de tudo, né, vocês viram que eu peguei um galão que ia ser jogado fora. Esse galão aqui, eu ganhei ele, gente, da moça da higiene aqui do prédio onde eu trabalho. Eu vi ela com esses galões, eu falei, ai, guarda para mim quando estiver sobrando esses galões, porque eu adoro fazer trabalho com esse tipo de galão e é difícil de encontrar. E aqui em casa eu quase não uso produtos de limpeza que tem esse, que é com esse galão grande, então ela guardou para mim. Então, sempre quando ela me vê, ela me entrega, quando ela consegue guardar. E aqui, olha, eu vou colocar esses pezinhos, que são essas bolinhas acrílicas na cor bege. Achei que super combinou aqui com o trabalho. E assim a gente vai ter um projeto muito lindo. Eu já colhei aqui os pezinhos e olha só, gente, que fofura que ficou. Coloquei duas toalhas de rosto aqui dentro, igual eu falei para vocês que quer fazer um porta-toalha, toalha de rosto, né, que é um potinho menor. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar nos comentários o que você achou da combinação das cores, se achou essa ideia útil, se vai fazer aí na sua casa. E dá para você mudar aqui a composição dos materiais e fazer várias ideias a partir dessa ideia. E agora nós vamos para o nosso próximo projeto. Separei aqui esse galão, vamos recortar também ele. Aqui ele já está recortado ao meio, eu já tinha separado. Separei aqui, gente, um pedaço de EVA. Esse EVA aqui vai servir só como base, que eu quero fazer duas alcinhas. Então, eu peguei esse pedacinho de EVA só para me usar aqui como molde. Então, aqui nós vamos passar a medida desse EVA. Eu quero fazer aqui o formato certinho. Porém, depois, quando eu terminei de passar o EVA aqui, eu vi que ficou muito grande. Então, eu diminui um pouquinho. Então, eu fiz um risquinho, ó, para diminuir um pouco aqui, para a alcinha não ficar tão grande. E eu vou fazer esse mesmo processo do outro lado. Então, nós vamos usar uma caneta permanente marca CD, para não ter risco aí depois de a tinta sumir, depois que a gente fazer os risquinhos. Se for canetinha comum, nesse plástico aqui, depois a tinta acaba soltando. E aqui, ó, é só finalizar e também fazer um risquinho. Aí, pronto. Já tenho duas alcinhas dos dois lados. Agora é só recortar. E aqui você pode recortar com estilete ou com uma tesourinha. Igual eu estou recortando essa tesourinha aqui. É uma tesourinha que ela é bem afiada e a pontinha dela fininha ajuda a recortar aí o plástico. E aí, nós vamos fazer esse mesmo processo dos dois lados, né? A gente não tem segredo, é um trabalho muito lindo de fazer. E o melhor de tudo, né? Você vai estar utilizando material que o pessoal geralmente joga no lixo. Esses galões aqui, o pessoal, depois que termina de usar, nem pensa duas vezes, né? Já pega e já joga fora. E dá para fazer muita ideia. Agora aqui, eu vou pegar um algodão com acetona. Vamos passar aqui para retirar toda essa parte aqui, aonde ficou a marcação da canetinha permanente, que a caneta era só mesmo para eu poder fazer a marcação. E depois de recortar, eu não preciso mais dessa marca aqui da tinta da caneta. Feita essa etapa do trabalho, agora nós vamos separar aqui uma linha de tricô. Essa linha aqui de tricô, nós vamos passar ela por toda a volta aqui dessa alcinha. Então, aqui eu vou pegar um pedaço da linha e nós vamos ir passando assim, enrolando aqui, para ficar uma alcinha aqui bem diferenciada, bem linda. Então, não tem segredo, é só você ir passando a linha e já vai ficar aí do jeito que você quer. Além da linha de tricô, você pode usar também outros tipos de linha, como a linha de crochê, pode usar também fio de juta, fio de rami, pode usar também cordão de sisal. Aí mesmo vai ficar com a tela de cada um, a forma que quer usar. Aqui eu já finalizei, olha que linda essa linha de tricô, ela é degradê, é um degradê de azul. Agora aqui que eu já finalizei essa parte, separei essa tira de EVA, uma moedinha de 10 centavos, se você observar ali na linha de tricô, tem essa tonalidade de azul. Agora eu vou fazer aqui um escalope com a moedinha de 10 centavos dos dois lados, tá? Eu vou marcar com um palitinho de madeira, para poder ficar aqui do jeito que eu quero. Agora, com a tesoura de ondinhas, nós vamos ir recortando essas ondinhas, para poder fazer aqui o escalope, né? O escalope, ele nada mais é do que essas ondinhas com, é, com ou sem o furinho, não tenho necessidade de ter o furinho, mas depois eu vou fazer o furinho com o furador de bolinhas. Então, eu vou recortar dos dois lados essas ondinhas e nós vamos ter uma tira grande aí, que vai se tornar o nosso escalope. E aí, o furador de bolinhas, você pode usar, é, pode usar o furador de bolinhas ou de estrelinhas, ou até mesmo de coração, que fica muito fofo. Esse aqui eu vou usar o de bolinhas mesmo. E aí, é só fazendo os furinhos por toda a extensão do escalope. Esse furador aqui de bolinhas que eu tenho, ele é um tamanho médio, tá? Não é tão pequenininho as bolinhas. E aí, ficou desse jeito, gente. Olha só que lindo. Agora, nós vamos colar esse escalope aqui na parte do meio do meu pote. Esse escalope aqui, eu fiz nessa cor azul, porque eu queria fazer um degradê de cores de azul. Depois, vocês vão ver que eu vou usar outras cores de azul, para poder fazer a combinação. E o mais legal de trabalhar com esses galões é que dá para fazer muitas ideias, né? Você consegue aí fazer vários trabalhos com o mesmo material, né? Com o mesmo produto, que é esses galões aqui de 5 litros. Eu, aqui no canal, tenho vários vídeos que eu já fiz também com esse mesmo material, porque eu acho que, além da versatilidade, você consegue dar vida nova ao que iria para o lixo, com o material que você consegue aí trazer muitas ideias. E aqui, eu já finalizei essa colagem. Agora, nós vamos colar uma tirinha de EVA aqui na parte do meio. Esse EVA que eu vou usar já vai ser uma outra tonalidade de azul. Igual eu falei para vocês, eu quero fazer um degradê de cores, seguindo a tonalidade ali da linha de tricô. E aqui, gente, é só passar cola quente, colar essa tira de EVA. Eu já cortei de um tamanho aqui bem compridinho, que vai conseguir dar a volta aqui na minha peça. E imagina esse trabalho em outras cores, eu tenho certeza que vai ficar lindo. E o melhor de tudo, né? A nossa consciência sempre pensando no meio ambiente, quando a gente recicla esses tipos de material. Não só esse, dá para reciclar muitas coisas, né? Se as pessoas olharem ao redor, você vai conseguir ver aí várias coisas que dá para ser reciclada e ressignificar o material que iria para o lixo. Aqui, gente, eu vou ensinar uma técnica de uma florzinha, uma mini rosinha, que o pessoal sempre me pergunta quando eu trago ela já pronta, como é que faz. Não, acho que eu não tenho nenhum vídeo específico mostrando como que faz. Eu sempre mostro assim, em vídeos aleatórios, onde eu já vou ensinar a fazer a rosinha, eu já ensino a colocar no trabalho. Então, às vezes, eu trago ela pronta, às vezes, eu ensino assim, no passo a passo. Vocês viram aqui que eu recortei um círculo. Esse círculo aqui tem o tamanho de uma fita crepe, tá? Da largura de uma fita crepe. Então, eu recortei o EVA e daí eu vou fazendo ondinhas no EVA dessa forma, assim, ó. Feito assim até o final, até o miolinho aqui do círculo, nós vamos recortar essa parte compridinha aqui que sobrou. E pronto, gente. Aqui já temos o nosso molde. É bem facinho. Aqui eu iniciei a colagem com a cola quente, mas é melhor colar com a cola instantânea, porque a cola quente, conforme você vai enrolando aqui, vai grudando tudo no dedo. É ruim. A cola quente é melhor. A cola quente não, a cola instantânea é melhor para colar o EVA. Ou uma cola de EVA também serve. Aqui, como vocês viram, eu já fiz o miolinho com a cola quente e vou dar continuidade com a colagem com a cola instantânea. Aí não tem segredo, é só você ir passando a cola, enrolando. Aqui já vai se formando a rosinha. Essa parte aqui é o miolinho da rosinha. E o restante vai fazendo as pétalas aqui, gente. É muito fácil de fazer essa rosinha. E o melhor de tudo, você pode fazer de vários tamanhos. Pode fazer de tamanho maior, tamanho menor. Depende mesmo aí para qual ideia você vai usar. Aqui, para a ideia que eu quero usar, esse tamanho que eu falei para vocês da fita crepe é o tamanho perfeito. Mas se eu quisesse uma florzinha menor, é só você fazer aí círculos maiores ou menores. Depende aí do tamanho. Para esse trabalho, esse tamanho aqui já é perfeito. E aqui, ó, observe que eu vou passando a cola. Não precisa ser muita cola, é só um pouquinho mesmo para poder unir aqui as partes do EVA. E pronto, gente. A rosinha já vai se formando. Eu vou repetir esse mesmo processo nos outros dois círculos, ó. Rosinha pronta. Agora aqui eu recortei também essa folhagem para poder colocar aqui na parte de baixo da rosinha, só para dar um detalhe a mais. Essa folhagem aqui vocês conseguem um molde no Google Imagens ou você pode fazer também aí, dependendo aí do formato que você quer, com 5, com 6 folhas, com 7 folhas. Aí você vai ver quantas folhinhas que você quer que tenha. Aí aqui é só colar dessa forma, passando a cola e apertando. Já vai ficando aqui uma mini rosinha pronta para o seu trabalho. E vai ficar um trabalho super delicado com essas rosinhas. As rosinhas dão a diferença. Eu gosto muito de trabalhar com rosinha de EVA. Além de ser fácil de fazer, você pode usar retalhos de EVA, porque vocês viram que o círculo não é muito grande, né? Aqui, estando pronta essa parte, agora nós vamos colar as mini rosinhas uma na outra. Aqui eu tentei colar elas, aqui dessa forma, mas depois eu acabei colando ali direto no potinho. Aqui, esse trabalho, como eu falei para vocês, eu degradei de cores, né? Ali vocês viram que eu usei um EVA médio, um EVA escuro no potinho e agora as mini rosinhas eu preferi fazer no EVA azul clarinho, porque aí vai ficar os três tons de azul que tem ali na linha de tricô. E agora aqui, que eu já uni as florzinhas, nós vamos colar elas ali no potinho. Passei uma camada generosa de cola instantânea e eu vou colar as rosinhas. Vocês viram ali que as rosinhas não se colaram as três juntas, né? Mas tem problema que eu vou fazer a união delas aqui nessa parte. Separei também a folhagem, que eu quero que dê um detalhe a mais. Então, por isso que eu recortei essas folhinhas soltas. As folhinhas que estão nas rosinhas também já dão um detalhe a mais, né? Porque não fica tudo muito azul. Então, a gente quebra um pouco o azul com esse verde da folhagem. E aí, você, conforme vai colando, vai apertando bem com as mãos para não ter risco de se soltar depois. E, gente, o trabalho vai ficando, assim, super delicado, super lindo. Só assim já ficou maravilhoso, mas eu quis deixar o trabalho ainda mais bonito. Então, eu vou usar meia pérola para decorar o projeto. Então, a meia pérola vai ser usada aqui na parte de cima, para poder dar um charme a mais aqui. E também nós vamos usar a meia pérola como miolo da rosinha. Porque a rosinha, só assim, ela já ficou muito fofa. Mas, com a meia pérola, vocês vão ver que fica muito mais bonito, né? Dá um detalhe a mais aí na mini rosinha, dá vida aqui. Há algo que você fala assim, ah, assim já está lindo. Mas, com a pérola, olha só que lindo, gente, que fica. Dá um destaque a mais. E todos os detalhes eu sempre gosto de mostrar para vocês, porque o artesanato é isso. A diferença, né, de um trabalho para o outro é os detalhes. Você vai fazer um trabalho único, exclusivo seu, porém, com o seu gosto, de acordo com o jeito que você acha melhor fazer. Aqui já está pronto o meu trabalho. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e de comentar nos comentários. O seu comentário é importantíssimo aí para que eu entenda que você curtiu e traga mais ideias com esses galões, tá bom? E agora, para o nosso próximo projeto, nós vamos usar novamente galão, porque esses galões aqui, eles são super versátiles, dá para fazer muita ideia. Separei também esse galão aqui de 5 litros, já está lavado e higienizado, vou retirar o rótulo. Depois disso, nós vamos usar aqui um molde que eu recortei no papelão e eu vou passar aqui para a minha garrafa. Vou usar uma caneta permanente marca CD e seguindo aqui a medida desse molde, nós vamos fazer aqui a marcação. Aqui, gente, não tem segredo, eu vou usar uma caneta permanente, porque é a caneta melhor para poder fazer aqui a marcação e não ter risco depois de soltar a tinta, né? Se for uma canetinha normal, depois, conforme eu vou passando a mão, manipulando aqui a garrafa, vai sair a tinta da caneta. Então, eu vou fazer essa marcação dos dois lados, ó, fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro. E aí, gente, nós vamos conseguir ter duas alcinhas dos dois lados, duas alcinhas da mesma forma. Por isso que eu fiz o molde, que eu queria que ficasse igualzinho dos dois lados. Então, feito de um lado, feito do outro, agora nós vamos recortar. Aqui também vamos já unir os lados, ó, como eu já tinha feito de um lado, agora é só unir aqui um lado do outro para poder fazer aqui a parte da lateral da minha sacolinha. Essa sacola aqui que eu vou fazer, gente, é uma coisa que eu estou precisando aqui em casa. Estou precisando de um porta-pregador, porque eu estou com muito pregador e os pregadores estão ficando espalhados pela casa, porque não está cabendo no cestinho que eu tenho. Então, como eu estou com pregador a mais, eu precisava de um cesto grande. Então, por isso que eu fiz essa sacolinha aqui, que vai ser um cesto de porta-pregador, depois no final vocês vão ver, mas que é uma ideia aí bem linda. Eu não gosto de ideia básica, né? Eu gosto de ideia bem linda para a minha casa. Então, por isso que eu precisava de um cestinho. Eu falei, ah, eu tenho que fazer um cestinho bem lindo e já aproveito para ensinar o pessoal aqui do canal. Então, aqui, ó, recortei a parte desse plástico. Esse plástico é bem duro, né? Então, tem que ser com uma tesoura aí bem afiada e bem resistente para poder fazer aqui essas partes da lateral. Aqui não tem muito segredo, é só seguir aqui o que eu já tinha marcado. Por isso que não pode ser uma caneta normal, tem que ser uma caneta permanente, marca CD, para você conseguir aí recortar e não sair a tinta da caneta. Mesmo assim, mesmo se na canetinha marca CD, ainda vai soltando, né? Mas depois, no final, é só passar a cetona, depois que você finalizar aí o recorte. Aqui, gente, a parte do miolinho, eu vou usar um estilete de precisão, tá? Se caso você quiser usar uma tesourinha da ponta bem fininha, também pode. Mas aí, eu tinha esse estilete aqui, ó, eu vou delicadamente recortando. Eu já consigo dar a volta aqui, ó, fazer essa parte aqui, aonde é arredondado, que é a parte mais difícil. A parte que é reta é mais fácil, né? Então, você vem aqui com o estilete e vai indo delicadamente. Porque, o que que acontece? Se você for muito rápido, tem risco de você acabar recortando a mais do que deveria. Então, é importante comentar isso com vocês. E aqui, já vai pegando o formato que preciso para fazer o trabalho. Olha só, gente, que gracinha! Já vai ficando aqui um trabalho muito lindo e delicado. Agora aqui, que eu já finalizei uma parte, vamos para a outra parte. E agora, é só pegar a acetona e retirar aqui as sobras que ficaram da tinta da canetinha. E agora, que a minha sacolinha já está no formato que eu quero, eu fiquei aqui olhando para a sacola enquanto eu estou tirando aqui a marca da caneta com a acetona. Já fiquei pensando, falei, ah, dá para fazer um trabalho lindo aqui, né? Então, vamos fazer aqui utilizando o fio de juta. Eu vou iniciar colando aqui o fio de juta na parte da alça, para dar um detalhe a mais. Então, eu vou dando voltas aqui com o fio de juta, ó. Não tem segredo, né? A gente vai fazendo aqui várias voltinhas para poder ficar charmosa essa parte da alça. Eu acho que fica tão linda a alça quando a gente consegue fazer esse trabalho, assim, de enrolar uma linha. Eu gosto bastante. E aqui, gente, ó, já ficou com o formato da sacola, né? O meu galão. Nem parece mais um galão, agora parece uma sacolinha. Já finalizei a colagem da juta dos dois lados. Olha só, gente, que fofura! Agora, eu separei um tecido de juta, que eu recortei já aqui no tamanho certinho do meio. Nós vamos colar aqui, iniciando pela parte de trás. Vou passar uma camada generosa de cola quente para fixar bem, porque como as tramas da juta, ela é bem abertinha, então, é importante fazer isso, tá? Então, aqui nós vamos fazendo dessa forma, para poder ficar aí bem lindo o nosso projeto. E conforme eu vou passando a cola, eu já vou apertando, já vai fixando a cola aqui no pote. E, gente, lembrando que você pode usar outros tipos de material para poder forrar. Se caso você não tiver juta, você pode usar um tecido, né? Pode fazer aí de acordo com a sua preferência. Às vezes você não gosta de um trabalho tão rústico, às vezes gosta de um trabalho mais delicado. Você pode colar EVA, pode colar renda, pode colar o que você quiser, o material que você quiser. Aqui eu recortei já o restante da juta, que está na parte de trás. E aí, o nosso trabalho já vai pegando forma, né? Igual eu falei para vocês que eu vou fazer um cestinho porta-pregador. Mas essa cestinha aqui, vocês podem guardar diversas coisas. Pode guardar revista, livro, pode guardar também outros tipos de objetos. Agora, aqui que eu já finalizei essa parte, eu separei aqui uma fita cianinha de juta, para poder dar acabamento aqui, porque a juta, ela tem a facilidade de se desfiar, né? Então, como é um tecido com as tramas muito aberto, então, para se desfiar não é difícil. Então, para dar o acabamento e já deixar aqui sem risco de acontecer isso, nós vamos usar essa cianinha de juta. Esse tipo de cianinha é difícil de encontrar, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Essa daqui eu comprei pela internet, tá? Pessoalmente, eu nunca tinha visto a cianinha de juta, mas quando eu vi pela internet, eu comprei porque eu gosto bastante de trabalhar com esse material mais rústico. E aqui eu vou colar na parte de cima e também vou repetir esse mesmo processo na parte de baixo. É importante falar isso para vocês, porque, né, eu vou mostrar aqui já pronto, mas só para vocês já saberem como que eu vou fazer esse trabalho. Agora, nós vamos decorar com essas florzinhas de tecido e também com a folhagem, também tudo de tecido. Essas florzinhas aqui, eu recortei o cabinho delas, porque são florzinhas normais que vêm com cabinho, sabe? Aí eu recortei para poder trazer ideias aqui para vocês. Então, é uma coisa, uma dica, né? Às vezes vocês olham assim e falam assim, ah, ela já comprou pronta própria para isso. E não, eu improvisei. Eu peguei uma florzinha que tinha aqueles cabinhos e recortei o cabinho e pronto. A florzinha aqui já está encaixada. Aqui, gente, olha o tanto de pregador que eu tenho. Então, eu precisava de um cesto grande. O cestinho que eu tinha já não estava dando mais conta dos pregadores. Aí eu falei, ah, não, já vou fazer algo que vai ser útil para mim também aqui em casa. E olha só, gente, que ideia maravilhosa, né? Cabe muito pregador. Aqui eu já finalizei uma ideia super fácil. Se você curtiu, quer ver mais ideias assim com o galão, não esqueça de deixar o seu like, hein? Aproveite para se inscrever aqui no canal, para ficar por dentro de todas as novidades e ver as ideias que eu faço aí tudo com material reciclável, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui embaixo. Um super beijo! Um super beijo!